E aí galera, e aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rafael Guimpre e agora eu vou mostrar pra vocês aqui galera a destreza e a habilidade em surfar, né galera, ao descer aí, né, pular do ônibus aí, pra poder escapar, né, eu ia cair pra poder lutear acabou, né, que deu ruim galera, né, e eu tive aí que usar um pouco da habilidade em surfar aí, né eu uso a prancha, não uso aqueles paraquedas de guarda-chuva, né, então eu dei uma surfada aí, muito maneiro aí, que eu queria estar compartilhando com vocês aqui olha só, presta atenção galera, eu ia cair ali, ó, né, eu ia tá caindo aqui, ó, pra poder lutear, geralmente eu gosto muito de cair na toca do gato ali, né só que quando eu decidi vir pra cá, só que o cara já tava ali, ó ó, já tava na mão, se eu caísse ali, né, eu ia morrer, e toma de chumbo grosso pra cima de o Rafael Guimpre e com muita habilidade e destreza, consegui estar fugindo aí, usando aí, né galera, a prancha, essa prancha é muito legal pra chegar aí, né do Fortnite aí, né, trouxe aí pra essa temporada, gosto muito de usar ela e conseguir escapar com muita habilidade e destreza ali, né galera né, poderia, né, ter morrido já no início do jogo mas foi bem legal aí, né, essa surfada aí, show de bola né, é, fugindo ali, né, daquela chuva de balas então, né galera, tá aí esse videozinho pra vocês aí, né, aqui no nosso vídeo de canal peço na humildade, se você curtiu, deixa aquele like pra fortalecer aí, compartilha nas suas redes sociais, que ajuda muito no mais, meu, muito obrigado aí, mais uma vez, sempre pedindo obrigado a vocês agradecendo pela paciência, né, e pela consideração até a gente poder tá voltando a fazer as nossas livezinhas vou tá gravando alguns videozinhos assim, pra tá trazendo aí pra nosso vídeo de canal no mais, meu, muito obrigado a todos vocês, valeu galera não esqueça de tá apoiando o Bruno 64 na loja aí, que ajuda muito aí também aí, né, a fortalecer o canal, para que a gente possa futuramente tá trazendo aí, né, lives com conteúdos, né, top de linha que é o que vocês merecem, é o que eu quero e prometo que vou trair pra vocês beleza, se Deus me permitir, valeu galera, no mais, muito obrigado, tamo junto eu fui, valeu galera, foi sensacional, né, galera, essa surfada aí merece um like, né, velho, merece aquele like sensacional, né na humildade, né, galera, valeu, tamo junto, galera valeu, valeu galera